Fala gente, hoje o vídeo é cancelado Android 10 para o Moto E6 Plus, que é o que eu tenho né Mas antes, eu não posso começar o vídeo sem pedir uma coisinha pra vocês Se inscreva no nosso canal e deixa o like no meu canal né E bora pegar mil inscritos que falta muito pouco E sem vocês né, não consegue né Porque falta muita pessoa, ainda falta muita gente Mas vamos conseguir essa meta, porque tá falta pouco Voltando gente, olha O celular não atualiza desde fevereiro, como vocês estão vendo aí E o que tem a ver isso da SS? Sim, evidências mostram que ele não está na lista do Android 10 Esse assunto é tão, tão sensível Eu vou puxar aqui no Google Não estou puxando no site, mas só que gente, tem que mostrar o site pra vocês entenderem a verdade Vamos mostrar aí pra vocês tudo que está acontecendo no mundo do Android Vocês vão perceber E é o Android 10 Gente Se eu for falar gente Não atualizou o Moto E6, não está na lista Vamos continuar Vou esconder algumas coisas aqui, mas Este aqui é meu celular, estou clicando em atualização Gente, não aparece nada Cara, esse celular aqui é de 2019 Nem é tão velho assim É o que deu pra eu comprar com o dinheiro que eu tive Eu não posso comprar a linha G Madonna Motorola Vocês tem que entender, Motorola Que tem que atualizar pra todo mundo Quem não tem condições de comprar um G30 Pega o E7, não é isso Motorola? Mas as coisas complicam né Aí, Android 9, gente Eu vou tampar algumas coisas aqui pra vocês não verem Mas Estou apenas botando a verdade E ali está errado Não é Moto G8 Power Lite não É Moto E6 mesmo Isso Ó A gente vai até aqui Atualizações do sistema Android 9 Não sai disso Se alguém puder me ajudar, gente Eu vou provar aqui Android 9 Isso aqui é Android 9 Vou até desinstalar essa interface aqui E já volto Voltando aqui Vocês vão falar o IDSS Continua a mesma coisa? Sim, né? Vai vender aparentemente há dois meses Nem atualização de segurança Que que é isso? Verdade É um absurdo da marca Não atualiza e continua o mesmo jeito Gente, isso é muito Muito sinistro Essa parada fica muito feia Eu vou puxar aqui, cara Que nenhuma linha E atualiza Vamos puxar aqui o E6S Que ainda é um pouco mais novo do que o E6 Plus Gente, que é uma dica Eu não compro a linha E Não sei a nova linha E Mas eu não compraria Esse é o E6S mesmo Só pra vocês entenderem Aqui Android 9 Pie É de 2020, hein? Esse é lá de 2020 Imagina se fosse 2019 Estaria mais Estaria um aqui Android 7 Ai, meu Deus Tô brincando aqui Mas as coisas são pesadas mesmo Parar no mesmo Android É meio pesado, né? Mas é as coisas que a dona Motorola Acha, né? Que vai pesar, né? Até o A20S atualizou, né? São modelos rivais, né? Aí fica meio 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 estranho, né? Eles tinham que atualizar Pelo menos uma atualização de segurança Que o sistema tá meio lerdo, gente Eu não tenho nada a falar desse telefone Eu gosto muito desse telefone, gente Mas Mas podiam melhorar o desempenho dele Podiam mesmo Esse telefone, gente É muito bom, mas Muitas coisas que faltam nele Android 9 Gente, é até um Galaxy A10 Tem Android 10 Isso é muito 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 estranho Não dá pra gente falar que isso é certo Isso é errado Mano, é só um do Android 9, gente Não atualiza Eu vou mostrar aqui a setinha pra vocês, ó Vou repetir isso várias e várias vezes 1 de fevereiro de 2020 Parece que isso é pouco, mas não é Parece que eu tô falando besteira, mas não é Vamos puxar aqui o Moto E5 Eu tô virando até a comparação E5 Tanto faz Antes do Antes do meu E6, né? Aqui, o E5 Agora vocês vão ver que isso aí é um pouco estranho Estranho também Olha Aqui Olha Android 8.0 Oreo No E5 Então o E6 parou no 9 O E7 parou no 10 Tô entendendo mais ou menos a ideia da dona Motorola O E8 vai tá no 11 Eles não atualizam pra pessoa ter que trocar de telefone É isso mesmo? Nossa, isso aí é um desculacho, né? Vai dizer que todo ano eu vou ter que trocar Acho que foi isso, gente Apenas um desabafo aí E não mudou nada, ainda nem atualizaram Mas eu espero que tenha uma atualização de segurança, né? Pelo menos Pra não abandonar o celular E foi isso Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau Forte abraço aí pra vocês